O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas está no ar mais uma vez. E eu sinto-me privilegiado em falar a você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, de longe, de perto, mais uma vez pela graça de Deus aqui estou com saúde, com ânimo, com coragem para levar saúde. Eu estou com ânimo, eu estou com saúde, eu estou com coragem e por isso quero levar isto a você. Estamos falando nesses últimos dias sobre as características do pastor e da ovelha. Baseado no Salmo 23, baseado em São João capítulo 10. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. São João capítulo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e tenham em abundância. O ladrão vem para roubar a ovelha, roubar as suas virtudes, roubar as suas qualidades, roubar a sua saúde. Mas Jesus veio para repelir o ladrão e dar vida com abundância à ovelha. E eu creio que estou falando a muitas ovelhas. Ovelhas do aprisco do Senhor. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a ovelha virada. Você sabe o que é uma ovelha virada? Uma ovelha que cai e ela fica virada de pernas para cima. E ela por si mesma não consegue se desvirar. Existe um paralelo perfeito entre esta situação. O cuidado das ovelhas. Somente aqueles que conhecem intimamente os cordeiros e seus hábitos. Entendem o significado de uma ovelha virada. Em termo, significa que o animal virou-se de costas e não conseguiu desvirar-se sozinha e colocar-se de pé. Uma ovelha virada é uma cena triste. Deitada de costas, as patas para o alto. Ela se rebate freneticamente, lutando para pôr-se de pé. Mas sem sucesso. Às vezes ela bale um pouco, como que pedindo socorro naturalmente. Mas em geral fica ali deitada, batendo as patas, frustrada e assustada. Se o pastor não aparece no local dentro de certo período de tempo, a ovelha fatalmente morre. Esta é outra das razões, porque o ovelheiro dirigente deve examinar o rebanho diariamente e contar os animais. Para ver se todas se acham em condições de se pôrem de pé. Se faltar uma ou duas delas. Muitas vezes o primeiro pensamento que lhe ocorre é. Uma de minhas ovelhas acha-se virada em algum lugar. Tenho que ir procurá-la e colocá-la de pé. Uma ovelha de meu rebanho tornou-se conhecida entre nós por este fato. Todas as primaveras, quando ficava prenha, não era raro ela virar-se de dois em dois ou três em três dias. Somente por causa de meus cuidados foi que ela sobreviveu. De um ano para o outro, certa vez tive que afastar-me da fazenda por alguns dias. Exatamente na época em que ela estava com este problema. Chamei de lado meu filho mais novo e disse-lhe que ele seria responsável pela segurança daquela ovelha que tinha hábito de virar-se enquanto eu estivesse ausente, que ele cuidasse dela. Se ele conseguisse mantê-la sempre de pé até eu voltar, seria recompensado pelos seus esforços. Todas as tardes, depois da aula, ele ia finalmente ao campo e desvirava a pobre ovelha para que não morresse. Era uma tarefa bem difícil, mas ela compensou-nos com um belo par de cordeiros gêmeos que ela gerou. Crente virado, crente virado de ponta cabeça, crente representa ovelha e ovelha representa crente. Muitas vezes ele está virado, com a cabeça virada, sem socorro, pensando em se matar e se matando por si mesmo. Mas se o bom pastor, com o seu cajado, chega em tempo e consegue desvirar este crente ovelha, ele então tem muito mais anos de vida. Mas não é somente o pastor que se mantém alerta para com as ovelhas viradas. Os predadores também o fazem, cães, coiotes, urubus, butios e onças. Todos sabem que uma ovelha virada constitui uma presa fácil e é morte, e a morte não tarda. O leão sempre pega uma ovelha virada. Os lobos sempre pegam ovelha virada. Problemas sérios que os insetos representam para os animais virados. Para citar alguns parasitas que perturbam as criações, importunando-as constantemente, contam-se com moscas varejeiras, moscas do berne, moscas do gado, pernilongos e outros insetos que proliferam nesta época do ano. E quando uma ovelha está virada, ela não tem como se proteger de moscas, de insetos. Elas vêm e a ovelha é vítima disto. As ovelhas são muito assediadas por moscas e por insetos, quando estão, na maioria das vezes, viradas. E se o bom pastor chega em tempo, eles concedem a graça de desvirarem-se. Então, elas são protegidas, elas são guardadas, e elas vivem muito mais tempo. É por isso que eu sempre aconselho a igreja. Bato muito nesta tecla. Vem às escolas dominicais. Ovelhas, vá às escolas dominicais de suas igrejas. Se você não é da nossa igreja, vá às escolas dominicais de sua igreja. Ouça o seu pastor, porque ele, com sua mensagem, ou com a mensagem de Deus para o dia, desvira muitas ovelhas. A mensagem de Deus para o dia desvira. Coloca a ovelha na posição correta, para ela ter a autodefesa. Jeremias, capítulo 17, verso 16, diz Não me apressei em ser pastor após ti. Não. Um verdadeiro pastor, ele não se apressa em ser pastor após o Senhor. Ele coloca sempre o Senhor como o pastor, e ele como o serviçal do pastor, que é o Senhor. Não tem Hebreus 13, 8, sem Hebreus 13, 7. Você já notou o que está escrito em Hebreus 13, 7? Ali está escrito, Lembrai-vos dos vossos pastores, a vida dos tais imitai. E Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A ovelha que não se lembra do seu pastor, Ela não tem o Hebreus 13, 8 em evidência em sua vida. A ovelha que não é pastoreada, a ovelha que diz que não precisa de pastor, ela jamais tem o Hebreus 13, 8 em cumprimento. Para ter o Hebreus 13, 8, Você precisa ter o Hebreus 13, 7, Em evidência em sua vida. Ninguém está protegido espiritualmente, Se não estiver sobre o ensinamento correto. E o ensinamento correto protege a ovelha. Paulo falou para Timóteo, Cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Assim é a ovelha. A ovelha, ela cuida-se de si mesmo, Se não estiver virada. Se ela estiver virada, Ela não consegue cuidar-se de si mesma. Logo, ela precisa ter um pastor para vir E desvirá-la e colocá-la na posição correta. O pastor, ele tem que manter o sistema imunológico Da ovelha sempre em alta. E para que o sistema imunológico da ovelha esteja em alta, Ele precisa dar água cristalina com pH alto para a ovelha. E ele precisa também lhe dar alimento sólido, Não híbrido. Nós comemos no natural muitos alimentos que são híbridos. Por isso, o nosso corpo não é mais tão resistente como era Os dos nossos pais, os antepassados. E você sabe que um organismo ácido, Ele é muito receptível a doenças. Porém, um organismo alcalino, Dificilmente as doenças alojam ali. O câncer no estômago, o câncer no esôfago, O câncer nos pulmões, no fígado, em todas as áreas do seu corpo. Ele aloja com mais facilidade se o seu organismo for ácido. Mas se for alcalino, ele repele. As doenças são repelidas com o organismo alcalino. E o que faz o organismo de uma ovelha ser alcalino, É água tranquila, água pura com pH alto e alimento sólido. Você precisa ver se você está tomando esta água cristalina de Deus em sua igreja, Trazida pelo pastor. Você precisa ver se você está comendo esse alimento, Tirado diretamente da fonte da Bíblia e da mensagem. Porque um alimento que não é tirado direto da fonte, Ele produz no organismo da ovelha uma acidez. E logo a ovelha fica enferma. Você já notou que quando nós começamos a comer besteira, Logo o nosso corpo fica enfermo? Da ovelha também é assim. A ovelha precisa tomar água pura com pH alto. E comer alimento direto da fonte, Que é mensagem do profeta e Bíblia. Mensagem do profeta e Bíblia. É a fonte que alimenta a ovelha. E ela fica com o seu organismo alcalino, E logo ela é protegida das bactérias, Dos insetos, Dos males que podem provocar o seu corpo. Uma ovelha virada precisa de um pastor. Uma ovelha ácida precisa de um pastor. Talvez você está ácido, Por causa da água que você está tomando, Por causa do alimento que você está comendo. Difamação e mais difamação. Pastor que só sabe difamar. Pastor que só sabe falar números tristes. Pastor que só sabe falar em pontos negativos de outros. Ou de pontos negativos de outros. Nós fomos chamados para alimentar as ovelhas do Senhor Jesus. E se você é uma ovelha do Senhor Jesus, E está sendo bem alimentada, Você nesta hora está dizendo amém, E amém, E amém, A esta reflexão. E este seu amém resulta em cura, Resulta em mais alcalinidade ao seu corpo espiritual. Que Deus te ajude, A ter o seu organismo espiritual alcalino, Cheio da pureza e da santidade de Deus. E assim você é curado neste momento. Você é sarado, curado, restaurado e renovado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Quero mais a Ti, Jesus, Teu poder, vem me revestir. Para quando eu Te louvar, Tua glória eu possa sentir Todos nós nos prostrar e Te adorar, pois só Tu és Deus Tudo vai mudar, quando a glória de Deus se dá Quando a glória de Deus se manifesta, o crente glorifica a Deus Ele fala em mistério, canta e pega, ora na unção de Deus Quando a glória de Deus se manifesta, toda obra do mal desaparece E na vida do crente manifesta, a glória de Deus Quando a glória de Deus se manifesta, o crente glorifica a Deus Ele fala em mistério, canta e pega, ora na unção de Deus Quando a glória de Deus se manifesta, toda obra do mal desaparece E na vida do crente manifesta, a glória de Deus E na vida do crente manifesta, a glória de Deus